Boa noite, pessoal. Legal, né? Mais uma vez aqui no Rio, né? Quem esteve aqui na palestra no ano passado? Levanta a mão aí, por favor. Ah, beleza. Então dá pra fazer as mesmas piadas e mostrar o mesmo vídeo, porque não fica repetitivo. Tem uma galera aqui que não estava nesse evento aqui no ano passado, né? Bom, primeiro eu quero agradecer, e não é aqueles agradecimentos normais, demagógicos, de uma palestra, até porque isso aqui não é uma palestra, a gente vai bater bastante papo aqui. E eu queria agradecer muito a vocês pelo tempo, né? E pela disponibilidade de estar aqui para falarmos um pouco sobre o PAF, né? Eu sei que, talvez está passando pela cabeça assim, pô, mas eu tenho total interesse nisso, eu tenho que estar aqui mesmo para estar resolvendo isso. Mas só o fato de estar assim, todo mundo junto aqui para trocar ideia, isso já é uma coisa fantástica, né? Ainda mais esse horário, que são 6h25, né? Talvez a gente estarei fazendo outras coisas aí, talvez em casa, cuidando de outros assuntos, e está todo mundo aqui para ouvir falar sobre o PAF, né? Então agradeço muito a vocês por esse tempo, até porque eu vou poder mostrar algumas coisas interessantes que a gente fez aqui para ajudar todas as software houses com relação ao PAF, legal? Meu nome é Claudio Enir, eu trabalho na Daruma Automação, sou MVP da Microsoft. MVP não é o cara bambambam, o cara que sabe tudo, o cara que é nerd, não estuda, não tem família, come pizza por debaixo da porta, não é isso, ok? Na verdade, MVP é o cara que conhece um pouquinho da vertical que ele trabalha, e a Microsoft tem uma troca de informações junto com o cara para ele poder passar essas informações para a comunidade, beleza? Apenas isso, legal? No fundo, deve ter alguns certificados Microsoft aqui, MCP, MCSD, esses caras aí tem muito mais mérito porque fizeram prova, passaram e tal, e o MVP, na verdade, é um reconhecimento de um olheiro da Microsoft sobre o cara que influencia e conhece um pouco tecnicamente da vertical dele. Por isso que a palestra é em conjunto com a Microsoft, até porque aqui a gente vai estar usando o C Sharp para estar fazendo as demos, legal? Então eu trabalho na Daruma Automação, e o objetivo é que hoje a gente fale um pouquinho sobre o PAF. Quem vai me acompanhar nessa palestra aqui, e eu costumo dizer que quem sabe, sabe, e quem não sabe é chefe, é por isso que eu sou chefe, então eu estou com um rapaz que trabalha comigo lá, que é o Felipe, e é ele que vai estar fazendo as demos aí para a gente ver como é que funciona isso. O Felipe, ele trabalha no suporte ao desenvolvedor da Daruma, nós temos uma equipe, a qual eu gerencio, que é o pessoal que desenvolve, o pessoal que dá suporte para o desenvolvedor. O Felipe é um dos integrantes, tem o Felipe, Cassiano, Agatha, Débora, Ana Paula, Priscila, tem uma galerinha que todo mundo aqui já deve ter falado pelo telefone ou por Skype já, né? Então o Felipe é um dos integrantes que está aqui hoje para fazer as demos aqui para a gente mostrar como é que funciona, legal? E também quem vai estar me acompanhando é o Denison, da Polimig, ok? Então está aqui o Denison, o Alexandre é o coordenador da Polimig, depois ele vai dar uma palavrinha sobre a estratégia da Polimig, a homologação que é só aqui atravessar a rua, ele vai explicar como é que vocês podem fazer isso no Rio de Janeiro, e o Denison vai nos ajudar com algumas informações preciosas, tá? Ele vai falar sobre as principais diferenças da 105 e onde que estão as armadilhas, né? Onde é que estão os buracos lá que todo mundo vai e cai, ok? Então ele tem uma apresentação que ele preparou aqui, eu achei o material precioso, e aí a gente vai poder compartilhar bastante aqui, legal? Bom, antes de começar, está todo mundo com o chicletinho na mão, né? Ok? Tá, então deixa o chicletinho aí, mais adiante vocês vão explicar o porquê disso. Eu queria até trocar algumas informações que eu tenho recebido lá no MBA de inovação e tal, uma coisa meio louca, e eu trouxe esse chiclete aí para a gente poder trocar alguma ideia, expandir um pouquinho a mente para ver como é que a gente pode inovar nisso, legal? Bom, antes de começar a palestra de PAF em si, eu sou obrigado a comunicar aquela mesma situação que eu comunico em todas as palestras, tá? Que é assim, quem criou o PAF não fui eu, então não me matem, não me joguem pedra, não masquem o chiclete e joguem em mim, então não fui eu que criei o PAF, ok? Tampouco o homologador, o órgão credenciado para fazer a certificação, fazer os testes, legal? Na verdade foi uma criação do Fisco, do grupo de CONFAS, que resolveu passar a homologar a parte de software. Nós, fabricantes, vocês, software houses, e os certificadores, são passageiros de um ônibus chamado PAF. O motorista desse ônibus é o Fisco, é ele que fala assim, ô, coloca a cabeça para dentro, ô, você está fazendo bagunça, desce aí agora. É ele, ele que é o dono desse ônibus, ok? Então o que nós vamos ver aqui, tem algumas coisas novas que o Denilson vai estar mostrando, e eu vou estar fazendo par aqui com o Denilson, que às vezes você vai falar assim, não, mas isso é um absurdo, não pode ser assim. Mas não tem jeito, né? Já está lá, ok? Não adianta amarrar essa coisa ruim com a minha imagem, com a imagem do Denilson, ok? E toda vez que você encontrar a gente, você vai falar, nossa, que cara chato. Mas não é, ok? Na verdade, são algumas coisas que o PAF pediu agora nessa versão nova, e que infelizmente tem essa obrigação de estar cumprindo aí. Esse é um item. O segundo item, pessoal, é o seguinte, ó. O PAF, ele foi pedido por vocês. As software houses pediram isso, ok? Aí você vai falar assim, pô, você já está começando a falar besteira, como é que eu vou pedir um troço desse? Não é isso, vocês pediram isso mesmo. Porque antes, para você homologar o aplicativo, você não tinha que ir em cada estado, não é isso? Quem é um pouquinho mais antigo aqui de automação, lembra disso, né? Vai até Minas, faz homologação. Vai até Santa Catarina, faz homologação. Vai até Vitória, faz homologação. E uma regra diferente da outra. Você tinha que ir em cada estado para homologar. Com o PAF agora, não tem isso. Você homologou em um estado, através de um órgão credenciado, o seu certificado vale para o Brasil inteiro. Tem um tramitezinho que a gente já está explicando como é que você manda o seu certificado de homologação para outro estado, para que você faça autoriza e você vende o software ali, mas não tem nem que homologar mais, ok? Ele é válido. Você consegue vender em outros estados, sem você precisar ficar re-homologando em cada estado, ok? E camelando de estado em estado para fazer a coisa acontecer, tá? Às vezes o cara vem de longe para caramba, lá do Piauí, dois dias de canoa, três de jegue, vem para São Paulo, faz homologação, aí depois tem que ir três dias de canoa, quatro de jegue lá para Minas Gerais. Não que seja longe, tá? Porque vocês são mineiros, né? Mas é téssimo, né? Porque o cara tinha que homologar em cada estado. Isso aí acabou, legal? Acabou. Homologou em um, está válido para o Brasil inteiro, dos estados em que requerem o PAF. Tem um estado ou outro que pede uma coisinha a mais, que a gente vai estar falando aqui, por exemplo, Vitória, sobre impressão de DAV, pré-venda e tal, mas é mínimo, é um ou dois IFs no código, no máximo. O que antes era praticamente um programa inteiro cheio de IF, né? IF Santa Catarina faz isso, 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 isso. IF São Paulo faz isso, 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 isso. Então agora não, agora está quase que unificado o código, legal? Então o PAF, vocês pediram isso, essa unificação. Isso era um anseio das software houses. Isso é um lado. Então guarda essa informação com o lado direito do cérebro. Com o lado esquerdo do cérebro, pense no seguinte, o PAF também veio para regrar algumas coisas que não tinham regra, ok? Que não tinha regra, tá? Ou cada estado colocava uma regra, e aí que estava o problema. Concomitância, cada estado tinha uma forma de entender concomitância, não é isso? Pré-venda, para cada estado era uma coisa, para um estado era outra coisa, e você tinha que estar fazendo malabarismo no software para poder gerenciar isso. Então o PAF veio também para ajudar nisso, né? Ele colocou regras claras, ok? Ah, mas eu estou olhando o PAF aqui, tem algumas coisas que deixam dúvidas. Beleza, mas são poucas, né? Muitas vezes ela está muito clara, né? Ok? Como por exemplo, o teste de venda. Abra o cupom, venda o item, e fecha, acabou. É isso, né? Está claro, muito claro o teste. Então veio para ajudar, ok? E o teste também está muito claro. Não é aquele teste que, hum, nessa entrelinha aqui vai ter uma pegadinha que eu vou me quebrar. O cara vai fazer um teste novo, tipo, bate palma, dá um grito, agora faça o cupom e eu não vou conseguir. Não tem isso, né? Ok? Os testes, eles estão lá e o objetivo do Denilson aqui é estar falando um pouquinho dessas falhas, às vezes, de interpretação e que gera, às vezes, a reprovação na software house. Beleza? Então essa é a mensagem que eu queria passar inicial sobre a questão do PAF. Legal? Quem aqui já homologou o PAF? Levanta a mão só para me ter uma ideia, pessoal. Ó, uma galera, né? Acho que, Denilson, você vai lembrar, na praça passada lá no Rio, poucos levantaram a mão, né? Legal? Então isso aí já é uma vitória importante aqui do estado das soft houses homologarem o PAF. Alguns sofreram mais, outros sofreram menos. Cadê o parceiro da Zil? Está aí, não? Zil informático. Está aqui, né? Então o Zil estava usando lá um driver nosso, a gente acabou gerando bugzinho nesse driver, atrapalhou um pouco a vida dele, mas são coisas que acontecem. Corrigimos e conseguimos fazer a homologação. Então, assim, um outro lance interessante do PAF é que ele acaba filtrando também, né? Ok? Ficam aí as soft houses que querem trabalhar de forma séria no mercado, tá? Porque você tem que investir e tem que trabalhar e tem que fazer o trabalho braçal acontecer. E o último item do PAF, pessoal. Não tem nada de novo debaixo do sol, já dizia Salomão. No PAF, você não tem que estudar uma tecnologia nova, ok? Vou te dar um exemplo. Nossa, eu tenho que entender como é que funciona a abertura de um objeto com. Você não precisa entender isso, ok? Não tem nada novo que você, como técnico, tenha que se especializar, estudar um monte. Não tem. É muito trabalho braçal, ok? Trabalho braçal. O máximo que tem de novo é um tal de MD5, que a DLL faz para você. Você baixa código fonte grátis na internet, ok? O máximo que tem de novo, que talvez não é o dia a dia mesmo das soft houses, é a assinatura digital, chave pública e privada, que talvez nós estávamos acostumados, né? É isso. Mas já vou mostrar que isso está resolvido também. Tem um tutorialzinho que a gente fez para você aprender como é que isso funciona. E para aí, o resto é braçal, é fazer relatório, é gravar no banco de dados, é gerar check-san. Não tem nada de novo debaixo do sol. São umas regras que você precisa seguir.